Tenho 86 anos, eu vim para a Lia Branca em 1947, não tinha nada, só mato, só matagal. Como cada um vinha com a enxada para abrir a rua, de lá da avenida até a igreja dos crentes, na base do mutilão, para poder entrar carro, que não entrava nada. Foi feito assim o bairro nosso. Eu vim para o bairro da Lia Branca em 1951, quando eu vim para cá, a zona noroeste não tinha água, não tinha luz. Aí depois fizeram torneira, quando eu cheguei tinha uma torneira ali no cemitério. Nós juntamos uma rapaziada para dar o nome do time, um dia dizia Ponte Preta, um dia do Brasil, eu aprovei Brasil da Areia Branca. Eu gosto de morar na Lia Branca, por causa que aqui tem tudo perto. É banco, é loja, tem tudo. Hoje em dia, é um espetáculo. Eu gosto do bairro, tenho amor pelo bairro. E aí E aí E aí Obrigado.